Música Vamos agora conhecer as cidades mais populosas do estado. A gente começa por Esperantina, localizada a cerca de 179 quilômetros de Teresina, na região centro-norte do Piauí, a cidade possui pouco mais de 39 mil habitantes e ocupa a décima posição no ranking. É em Esperantina, onde a gente encontra a famosa Cachoeira do Urubu. Em seguida, temos a cidade de Autos. A 39 quilômetros da capital, no centro-norte piauiense, Autos ocupa a nona posição das cidades mais populosas, com pouco mais de 40 mil habitantes. União é a oitava cidade mais populosa do Piauí. Distante cerca de 55 quilômetros de Teresina, também no centro-norte do estado, a população gira em torno de 44 mil pessoas. A sétima posição é ocupada pela cidade de Campo Maior, a aproximadamente 90 quilômetros de distância da capital, na região centro-norte do Piauí. Campo Maior é uma das cidades mais antigas do estado e conta com uma população de mais de 46 mil habitantes. Foi no município onde aconteceu a mais sangrenta luta pela independência do Brasil, a Batalha do Genipapo, um marco na história do estado e do país. Logo em seguida, na sexta posição, temos Barras, distante quase 120 quilômetros de Teresina, no centro-norte do estado. A cidade também é conhecida como a terra dos governadores e possui uma população em torno de 47 mil habitantes. Floriano, a princesa do sul, é a cidade com a quinta maior população do Piauí. Distante cerca de 255 quilômetros da capital, na região sudoeste piauiense, a cidade possui quase 60 mil habitantes e é uma das mais importantes do estado. A gente volta para o norte do Piauí, pois a cidade de Piripiri, com mais de 63 mil habitantes, ocupa a quarta posição no ranking das mais populosas do estado. Distante a aproximadamente 160 quilômetros de Teresina, é no município onde está localizado um dos cartões postais piauiense, o Açú de Caldeirão. Agora chegamos ao município de Picos, a 320 quilômetros da capital piauiense, no sudeste do estado. A cidade é a terceira mais populosa do Piauí. São mais de 78 mil habitantes. Picos é o maior entroncamento rodoviário do nordeste e um dos maiores produtores de mel do norte e nordeste do país. Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí em termos populacionais. A capital do delta, como também é conhecida, localizada no norte do estado, a 330 quilômetros de Teresina, possui mais de 150 mil habitantes. Parnaíba é um importante centro turístico do Piauí e porta de entrada para o delta do rio Parnaíba, o maior em mar aberto das Américas. Por fim, chegamos à maior cidade do estado. Teresina, a capital piauiense, possui pouco mais de 860 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE de 2018. A cidade mais desenvolvida do estado fica na região centro-norte e é banhada por dois rios, o Parnaíba, que também é divisa do Piauí e do Maranhão, e o rio Poti. Teresina também é conhecida como cidade verde e é a única capital do nordeste que não está no litoral. A CIDADE NO BRASIL Amém.